Você já ouviu falar no traficante Total Flex? Pois bem, no DF acontece de tudo, mulher. Traficante Total Flex acabou sendo preso pela polícia aqui no DF, tá? De acordo com as informações, traficante acabou sendo preso na primeira DP, o traficante Total Flex, na Asa Sul, no final da tarde dessa terça-feira, dia 26, quando a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio do trabalho de investigação da primeira DP, foi possível realizar a prisão de um traficante que fazia entrega de entorpecentes na modalidade delivery em várias regiões do DF, Nicole, incluindo a Asa Sul. As equipes monitoravam esse pé de gala aí e o suspeito, eles conseguiram realizar a sua prisão, a sua abordagem, após realizar uma entrega, ocasião em que eles apreenderam diversas poções de substâncias entorpecentes. Foi um trabalho bastante... Chegou o microfone mais perto da boca? Sim, o microfone mais próximo da boca. Tá aí, né? Esse trabalho bastante importante da Polícia Civil, dando essa resposta contra o tráfico de drogas, contra o tráfico de drogas aqui na região do DF, esse Total Flex aí foi retirar de circulação, deixou muito peba, muito nóia, sem a droguinha, né? Eles acabaram ficando sem a droga. Certo é de que essas drogas já estavam acondicionadas para a venda ao destinatário final. Chamou a atenção da equipe o fato de que o criminoso tenha sido considerado um traficante Total Flex, pois distribui entorpecentes de diversos tipos, de diferentes modelos aí. Fato pouco comum no mundo do tráfico, Nicole.